E o Castle tá querendo o goleiraço Ozzy Jr. por uma temporada. O goleirão ainda não decidiu seu futuro, mas já recusou essa oferta de empréstimo porque ele só tem olhos nesse momento pra Copa do Mundo. Quartas de final, vamos encarar Portugal é tudo ou nada por uma vaga nas semis da Copa do Mundo 2026. Só que nesse mesmo momento, olha só que surpreendente! Uma oferta do Barcelona por Ozzy Jr. Meu pai sagrado! Um valor de 450 mil euros por semana. A gente recebe 110 no Swindon Town, então deixa esperando. Porque no momento a gente não vai decidir o nosso futuro. Ou será que vamos? Cara, só brilha, mano. Vamos pra Copa do Mundo, a gente vai responder já já o Barcelona. Comentem aí o que vocês acham, se a gente deve ou não aceitar essa oferta. Só revisando os adversários, além de Portugal e Brasil, tem México vs Marrocos. Dois times que surpreenderam duas seleções. Inglaterra contra Argentina e Bélgica vs Espanha. Ali na parte de baixo, só a Bélgica não venceu Copas do Mundo. Escalação da seleção brasileira comandada por Tite. Ele volta em 2026 e escala Gabriel Jesus e Matheus Cunha com Paquetá armando as jogadas lá no ataque. Mas também tem pelas pontas Martinelli na esquerda e o Antony na direita, que inclusive é o jogador de maior overall na parte ofensiva. Ozzy Jr. é o maior no time inteiro. E o Marquinhos xerifão ao lado do Militão. Grandes overais também pra defender tudo. Mauro Júnior na lateral direita e Renan Lodi na esquerda com Fabinho de volante. E o papo é esse, cara. Aquecimento de Rafael Leão de olho nele, que inclusive é o artilheiro disparado dessa Copa. Tá lindo, tá maneiro. Copa do Mundo 2026 e o Libertador. O palco dessa decisão histórica onde todo mundo fala a mesma língua. Tasca aí o dedo no like e se inscreve se é novo. Ativa o sininho, tá mandando a série. Comente embaixo qual o episódio ou qual a maior defesa que o Ozzy Jr. já fez. Que time marcou e você lembra até hoje. Pode ser recente, pode ser bem antiga. Você que decide. Bora pro jogo completasso, hein. Rafael Leão toca aí com o Ramos. O Ozzy Jr. recebe de volta. Tá jogando um pouco mais pela ponta, né. Não tá centralizado. Aí o Vitinha preparou, mandou, espalma ao Ozzy Jr. Ele brilhou, se eu não me engano, nas oitavas. Nas oitavas, né. Ou foi no terceiro jogo da fase de grupos. Teve um aí que ele pegou. Defesas surpreendentes. E começa bem nesse. Vai levando o Brasil, por enquanto, a não levar gol, né. O que é importante demais. Pra te conseguir uma classificação. Mas tem bola levantada. Vamos lá, meu paredão. A gente, mano, vai sempre no sufoco. Essas bolas aéreas podem nos matar, né. Se a gente sair errado, vamos tomar um gol. E vamos ficar marcado pra sempre. Como o Júlio César tomou lá em 2010. Saindo errado contra a Holanda. Olha o Mauro Júnior pro Paquetá. Preparava ali. Portugal marca bem. Mas perdeu, hein. Deu de graça. Gabriel Jesus travado novamente. É uma grande seleção. Uma das melhores. Se não, a melhor seleção portuguesa de todos os tempos. O único ponto negativo dessa seleção portuguesa é que o Cristiano Ronaldo já se aposentou, né. E ele não tá aqui, pelo menos nos titulares. Batida pra fora. Corrigindo. Eu não tenho certeza se ele já se aposentou. Pode ser que o CR7 tá ali no banco de reservas. Vitinha tabelou com o Pedro. Olha o Rafael Leão. Parou, parou no paredão. Cabelo voou longe. Mas a defesa do Ozzy Júnior foi surpreendente de novo. Mano, a gente tá dando sangue, velho. Eu tô muito concentrado pra essas quartas de final. Estamos conseguindo controlar bem aí o Ozzy Júnior. E comente aí. Deixa aí nos comentários. O que vocês estão achando do nosso paredão nessa Copa do Mundo? Em específico também, nesse jogo contra Portugal. Até agora um notão, né. 6.7 pra goleira é demais. Mas tem Portugal de novo. Pegou mais uma, Ozzy Júnior. E essa veio no peito, né, velho. E a gente tava bem posicionado ali. Já mandamos pra escanteio. Espalmamos bem, né. Nada de espalmar pro meio da área. E dar aquele rebote pro centro. Avante adversário. Outra bola aí pros portugueses. É o Pedro. Vai tocando pro Vitinha. Preparou, mandou, voltou em cima da zaga. E tá marcado aí a falta de ataque em cima do Anthony. Caraca, mano. O Rafael Leão foi expulso, hein. A falta em cima do Anthony. Deu vermelho pro atacante artilheiro da Copa. Olha o prejuízo que a seleção portuguesa acaba de ter, mano. Vai ficar maneiro. Vai ficar bom pro Brasa. Pelo menos com um a mais. Só que Portugal segue pressionando. Segue martelando. Tem bola pro Vitinha. Cruzamento. Militão afasta ali. E tem mais Brasa. Gabriel Jesus enfiou essa bola no Matheus Cunha. Agora sim, Brasil! Brasil! Go! 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 Brasa! É o Brasil! Mateu Cunha! Rafael Leão, o artilheiro da Copa do Mundo. Tomou vermelho numa falta em cima do Anthony. O Brasil agora com um a mais. Finalmente foi pro ataque. E na primeira eles não. Eles não têm. Ó, Zezinho Rony, ó. Vai lá, vai lá, time. Vamos rumo à semifinal da Copa do Mundo. Essa que a gente não chega desde 2014 contra a Alemanha no 7x1. Tá aí, moleque, hein? O destaque disparado desse primeiro tempo aí das quartas de final. Pegou simplesmente tudo. Defesas extraordinárias do Paredão. E Marrocos eliminou o México na prorrogação por 4x2. Olha só. Já sabemos aí quem é o adversário das semifinais caso a gente elimine a seleção portuguesa. Na teoria, vamos pegar uma seleção fraquíssima. Mas que se chegou na semifinal em todos os seus méritos. João Cancelo. Bola com o Ramos. Portugal não desiste. É um time guerreiro. Uma seleção muito poderosa. O tapa pro meio. Bugou. Bugou, véi. Ai, eu tô apertando pra pular. Ele só andou como vocês viram. Ele não saltou. Por quê? Aí vai perguntar isso pra EA Sports. Vai perguntar pra EA, véi. É revoltante, mano. Olha só. Olha lá. Ele foi correndo. Quando ele corre assim, é o movimento que eu faço pro salto. Só que ele bugou e não fez o salto. Já tá mandando na área, na marca do pênalti. Tinha uma boa opção, né? Mas ele bate ali no primeiro pau. E o goleirão costa segura. Seleção portuguesa, apesar de um a menos, tá jogando melhor o segundo tempo. Vai, Ozzy Jr. O João Pelec está entrando em campo lá pra Portugal. No Brasil, Gabriel Jesus sai pra entrada do raio, hein? Rodrigo e Vini agora juntos. O time tá mais entrosado, né? Dois jogadores que jogam juntos no Real Madrid. Aí é uma boa saída nossa, hein? Tem bola enfiada pro João Félix. Vai sair no mano a mano com o Ozzy Jr. Paredão, paredão, salva a seleção brasileira. Reta final do jogo. Essa defesa deixa o Brasil ainda no sonho do Hexa. E olha só, rapaziada, o Rodrigo disparando, hein? Vamos comentar e vamos torcer aí embaixo. O Brasil vem aqui na tela. Matheus Cunha, Martinelli! Ele tentou, mas um passe poderia ter chutado. Tava na boa pro chute. E olha só o que acontece. Deu contra-ataque pros portugueses. João Félix não! João Félix não! Gol da seleção portuguesa. Invade o campo. Torcida, jogadores, dirigente, todo mundo. Torcida não, né? Torcida tá ali. Olha o que é o futebol, mano. O que é o futebol? A gente teve a bola do gol com Martinelli. Portugal encaixou o contra-ataque com um a menos desde o primeiro tempo. Vira o jogo. É verdade que o primeiro gol foi bugado ali. O comando de salto não funcionou. Mas Portugal merece realmente. O Brasil tá uma vergonha depois desse segundo gol. Só um milagre, né? Falta um minuto pro fim. Um minuto, cara. O Pombo entrou agora. Ah, tá de brincadeira. Não dá tempo pra gente nem sequer ir ao ataque. Vamos ver, né? Mas não dá tempo. Vai acabar. O Brasil não solta a bola a fim de papo. Eliminados na Copa do Mundo com uma virada no segundo tempo. Vitinha e João Félix. Os carrascos do Brasil nessa Copa. Cara, não tem reset. Essa série, nenhuma série que a gente faz tem reset. A gente fez uma partidaça no primeiro tempo, cara. Mas a verdade é que Portugal amassou. Jogou muito melhor que a gente. Nos despedimos então da Copa do Mundo. E bora ver quem é que levou esse caneco. É, cara. Derrota na Copa do Mundo. Eu vou culpar a EA Esportes, mano. Vamos ser rebeldes. A gente tem aí alguns investimentos. Ganhamos aí 45 mil na linha de roupas. 45 de lucro, né? E mais 50 mil nas fragrâncias, né? Os perfumes aí do OZ Junior estão vendendo bem. E opa, mais um lucro em sequência de lucros. Agora em microfinanças também. Mais 20 mil euros de lucro. Já no aplicativo a gente teve um prejuízo de 2.500, mas, cara, nada que atrapalhe, né? E tivemos o mesmo que investimos no time de EA Esportes. Temos aí 1 milhão e 100 para investir. Vamos investir então 750 mil nessa bagaça aqui de startup e de tecnologia. E 250 mil numa escola de esportes, né? Para a molecada. Aí o Barcelona está apertando a gente, hein? Já avisou que está para fechar e se a gente não responder em breve vai fechar em alguns dias. Mas a gente tem que fazer a nossa despedida aí do Swindon Town, né? Então bora fazer ela. E agora sim. Agora com o OZ Junior de volta da seleção brasileira. A despedida do Swindon Town contra o E-Main. É os melhores momentos. Será que tem melhor momento já pegando um pênalti? Último pênalti, quem sabe com a camisa do Swindon Town. OZ Junior defende, mano. Vamos que vamos. Vai ter mais uma cobrança. Será que a gente vai fechar realmente com o Barcelona? Ou de repente aparece outro time após essa despedida. Bola por cima. E acabou, mano. Que isso? A despedida do OZ Junior. Pegamos um pênalti e não tomamos gol, né? Valeu, obrigado de coração ao Swindon Town. Eu acredito que era o nosso último ano de contrato. Não sei se vai ter mais um, mas aparentemente é a despedida dele mesmo, ó. Tá dando tchau pra todo mundo. Obrigado, time. Tiramos eles da quarta divisão. Chegamos até a segunda. Ficamos a uma vitória de levar pra Premier League. Mas fica pra próxima, né? Estamos então assinando o contrato com o Barcelona. Pra ganharmos quatro vezes mais o valor atual de 110 mil. É uma nova linha, né? Estamos chegando aqui. Tem ali o logo da CBF. Não tô entendendo qual é, né? Aparentemente, cadê o uniforme do Barcelona, véi? A gente tá treinando aqui. Ah, cara! A EA Sports bugou a parada toda. Eles estão considerando o Barcelona a seleção brasileira, mano. Que doideira, véi. É muito louco isso. Mas a gente tá assinando o contrato com o Barcelona a partir de agora. Ozzy Jr., camisa número um do Barça e também da seleção brasileira. Agora sim, ó. O uniforme ali tá certinho. Ozzy Jr. tá com a número 18. Aparentemente, a gente tá à reserva ainda do time, né? Mas vamos olhar como tá a situação aí do Barça. Antes disso, bora fazer alguns treinos. Seguimos com treinos de pênaltis e também de cobranças de falta. E o Barcelona tá na La Liga, tá na Supercopa, tá na Copa da Espanha, na UEFA Super Cup, na Champions League. Aparentemente, a gente já tá na fase de grupos, né? Alguns times aí vão pra pré-Champions League, a fase classificatória. Inclusive o PSG, olha só. E olha só, a gente tá encontrando ex-companheiros do Swindon Town. Meu, vamos convidar a galera toda pra uma festa. Festa de despedida. Ganhamos 50 de alma. E mano, que surpreendente. Olha só, a Inglaterra foi eliminada pela Argentina. Nas quartas, a Bélgica venceu nos pênaltis à Espanha. E nas semifinais, Marrocos foi eliminado por Portugal 3x0. E a Argentina foi eliminada pela Bélgica por 2x1. Terceiro lugar será entre Marrocos e Argentina. E a decisão ainda não aconteceu. Aconteceu agora. Marrocos ficou com terceiro lugar 2x1 na Argentina. E expectativa pra quem é campeão. Mais do que merecido, mano. No mínimo, a gente termina feliz com essa Copa. Porque os nossos companheiros, a nossa pátria amiga, a seleção portuguesa, foi a campeã 1x0 pra cima dos belgas. E conquista o primeiro título mundial deles. Então perdemos também pro campeão mundial, né? Não deu nessa vez, mas Copa de 2030 daqui a pouco bate aí. Tamo junto sempre. Até o próximo vídeo com a estreia de Ozzy Jr. vestindo a camisa do Barcelona.